Ah, que saudade de voltar a treinar, aquela energia dentro do vestiário, assim, sabe? Aquela resenha depois do jogo e tal, aquela atmosfera, né, meu? Pô, verdade, né, professor? Saudade de fazer um gol, correr pra torcida, comemorar junto com a torcida, assim, bah, verdade, professor. Pô, então tem que treinar mais, né, Didi? Porque em vez de tu correr pra torcida, tu vai correr atrás de ti. Calma, Didi, calma. Pô, Didi, é só as veleiras, não cai na pressão. Pô, tô legal, não cai mais que terra. Fica tranquilo, mano, fica tranquilo. Ó, como é que eu vou passar aqui? Tô amanhã, eu não preciso passar aqui. Ah, vai treinar. Pô, primo, não precisava disso, né? Ele disse que é jogador, falei uma coisinha pra ele, já caiu na pressão. Que tipo de jogador é esse? Não, eu sei, mas dá uma segurada, né, cara? O Didi tinha um amigo que era jogador também e vivia nessa resenha que nem tu, assim, ó, ele era gordinho, marrento, sim, jogava bem até. Mas, pá, mexe com ele ainda, né? Ele deve jogar muito, então. Não, ele joga bem, sim. Mas tá sempre nessas pegadas. Se fosse teu irmão, não seria tão parecido. Só não me quer, só não me quer, que que é isso, Léguelé? Só não me quer, só não me quer, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. Alô? Tô de novo, meu irmão? Fica tranquilo, cara, tá tudo certo. Ninguém vai descobrir nada, não. Já falei que eu tenho meus contatos, rapaz, relaxa. Tá tudo certo, hein? Faça o negócio que eu faço o meu, beleza? É isso aí, cara, tá tudo certo. Tá? Depois entra em contato aí pra falar o dia, o local, a hora, todos esses negócios, detalhe, beleza? Tá, valeu. Ah, vai incomodar outro. Olha aí, hein? Fala, Didi, fala, professor. Ó, você aqui, hein? Vamos, vamos, vamos. Tá, Gê, vamos, tá, que eu te deu. Quanto tempo, hein? Bastante, hein? Bastante, Luizinho. Pô! Pois é, com esse negócio de quarentena aí, a gente ficou até sem se falar. Claro, e agora que a gente tomou umas atividades, né? Com todos os cuidados que estão pedindo, né? Com certeza, né? Então, o boleiro tá meio turno, todo turno. Não dá complicação, então... Ah, tá certo. A gente tem que se cuidar de um momento, não adianta, né? Tá certo. O Didi até me falou que encontrou com o boleiro aí na rua, assim. Até pensei que ele tinha ido embora por causa dessa quarentena. Ah, até pensei. Mas o momento de ficar em casa, se reguardar, se cuidar, né? Então, cara, não queria que ele pegasse o ônibus, ficasse pela rua. E vai saber se ele ia pra cá, onde é que ele ia parar. Então, prefiro deixar ele, né? Aluizinho, por favor, né? Mesmo que tu mandasse ele embora, ele ia inventar um migué, pô. Ia inventar um migué e ia ficar aqui embaixo da tua asa. Tu acha que ele ia largar essa vida boa aí? Não, parece que não conhece. Ah, situação complicada, eu até te entendo, cara. Não há solidão pior pra um homem do que um homem sem amizades. E a falta de amizades no mundo torna o mundo um deserto, né, cara? Pois é, brother, e vocês? Como é que estão as coisas? Tranquilo, né? É, meu amigo, estamos se reguendo, né? Devagarzinho e tal. Agora a gente está morando na casa de um primo meu. Pois é, fique sabendo, professor. Pô, vou um cafezinho pra nós. Nossa, tinha uma coisa, cara. Tem mais que vêm pro bem, né? E outro, né, professor? A gente lembrou do médico da confusão com a mulher do presidente, né? Não, eu lembrei de lambuja, eu me lembrei do Paulinho também, né? Pera, dois coelhos com a cajada do céu, hein, professor? Fala, fera, e aí? Vê uma gelada aí pra nós, hein? Falando em confusão, olha quem aparece. Ah, confusão. Confusão fácil dentro da área, né, fera? Sai daí, Paulinho, com essa tua marra, aí tu não pega time em lugar nenhum. E mais uma, tu só ia jogar no meu time que tu me fez aquela chantagem. Mas tu é um cara azarado, né, professor? Agora tu ia ter um cara da minha qualidade, do meu nível, no teu time. E aconteceu tudo isso. Acho que é tranquilo, rapaz, isso aí, ó. Só não vou mostrar minha habilidade hoje porque eu engraxei meu sapato. Sei, sei. Tá, ô, Marco, e aquele jogo lá pra ganhar dinheiro lá que tu falou? Ah, meu irmão, tá aqui, ó. Tudo pra você saber tá aqui nesse papelzinho aqui, ó. Ô, Marco, mas dois dias, cara. Como é que eu vou conseguir esse dinheiro em dois dias? Meu irmão, isso não importa. Eu sei que ele se multiplica. Se não quiser, tem quem queira. Tá, ô, Marco, mas... Pô, dois dias pra conseguir tudo isso, cara, é pouco, né? Meu irmão, tô te falando. Tem quem queira. Não quer fazer dinheiro, eu acho outro, meu irmão. Não, não, tá, Marco. Não, fica tranquilo. Vou dar meu jeito. Posso contar contigo? Vou dar meu jeito. Não vai me queimar, meu irmão? Fica tranquilo, Marco. Palavra de jogador, pô. Então tá, a gente encontra nesse local, nesse dia e nesse horário aí, beleza? Beleza, pode deixar a Marco. Valeu. Azarado do nada, meu. Sou muito sortudo de me livrar de vocês ainda. Ah, que sortudo, professor. Sempre quis eu morir no teu time, meu irmão. E eu cartiano aqui, ó. Na área, meu irmão. Sempre quis. Sempre quis bem longe de mim. Eu sei mesmo. Sempre quis perder de ti. É a mulher do presidente, né? Chile, Chile, Chile. Ô, Paulinho, não me provoca, Paulinho. Tu não me provoca, Paulinho. Calma, calma. Eu sempre quis. Ah, esse cara é mentiro do sério, velho. Fala, Paulinho. Por favor, né? Fala, Paulinho. Olha só, sem panturra aí o professor, hein? E aí, grande boleiro? Essa quarentena tá fazendo bem pra ti, hein? Tá grandão mesmo, né? Pois é, que agora eu quero ser treinador aí. Comecei pelo condicionamento físico, né? Não, professor, eu preciso. Vamos embora, renda papo, renda papo. E aí, parou, parou, parou. Ninguém vai embora por causa de ninguém no meu bar. Paulinho, pode vir pra cá. Vocês dois sentem aqui. Vamos conversar aqui agora. Olha tudo o que tá acontecendo no mundo. É o momento das pessoas se unirem. Raiva, rancor, discórdia. Cara, isso não leva a nada, pessoal. Eu tenho comigo que esse vídeo chegou também pra dar uma chacoalhada no ser humano. Só tá fazendo merda no mundo. Muita ganância. Cada um pensando só no seu próprio nariz. Cara, onde é que nós vamos parar desse jeito? Teve que acontecer uma pandemia pra todo mundo, pra ver se o ser humano se torna melhor. E mesmo assim, não tá adiantando nada. As pessoas só pioram. Vamos fazer nossa parte. Aqui todo mundo é pessoa do bem, cara. Vocês têm o mesmo sonho. Todo mundo quer ser jogador, quer ser professor, pô. E tu, Paulinho, tu acha que tá onde? Vem pra rua sem máscara? Vamos se cuidar mais, velho. Vamos se abraçar pela causa. Nós temos que se unir nessa hora. Não adianta nós ficar brigando por qualquer coisa. Pô, tá uma palhaçada. Parece tu criança aqui, cara. É, tem razão, Aloysio. E, bom, depois de tudo isso que a gente ouviu aí, acho que a única coisa que eu tenho que falar e pedir pra todos vocês aí é perdão, né? Desculpa por tudo aí. Pois é, galera. Acho que depois de tudo que aconteceu aí, o Aloysio falou, também tô devendo um episódio de desculpas aí pra todo mundo, tudo que a gente causou aí, tá? Pois é, rapaziada. Eu também, no papel de professor, né? Deveria ter tomado essa atitude antes. Mas, enfim, a vida precisa bater na nossa cara pra gente aprender, né? Eu sei que eu devo pedir desculpa a todos vocês. Quando uma amizade é verdadeira, não tem fim. Há sempre um recomeço. Não importa qual forma. Ah, depois dessa não tem nem o que falar, né, meu? É só falar pro Aloysio liberar o bar e o Damônia comemorar a nossa amizade! Manda descer e manda vir um salgado. Aí, ó, aí, salgatinho. Sendo pagados, ó, gelado. Ah, né, Tchê? Pena que o futebol tá parado, né? Senão podia fazer um churrasco, tomar a queso da nona, né? Aquela festa, né? Aquela resenha aqui, ó. E aqui, ó, escutando a minha história, né? Ah, aí também não, né, vou... Mas, ó, falando sério, eu tô só pro futebol, só pro dar uma carteada. Ah, verdade, cara. Eu tava falando hoje de manhã, meu. Bah, que saudade, velho. Cara, seguinte, eu tenho uma situação aqui pra vocês. Quando vê aí, cara, dá uma olhada aí, pô. Ué. Ah, coisa boa. Olha, não é uma má ideia, hein? Ó, acho que vale a pena, né? É. Cara, é de se pensar, hein? Mas, como que vai funcionar isso aí? Ainda não sei direito. O cara só falou que é pra fazer o que tá escrito aqui e depois ir nesse local. Eu sou um cara muito cauteloso com essas coisas. Mas a chance de ganhar esse dinheiro ia aparecer numa boa hora. Ah, homem, a gente precisa dar uma entrada e arrumar onde esse dinheiro pra dar uma entrada? Todo mundo quebrado, homem? Bom, cara, eu consigo ajudar alguma coisa. É pouco, mas é uma ajuda, porque o barco pode reabrir, né? Então, tá cuidando tudo contado, então... É. Eu também, agora, por conta disso aí, tô recebendo só metade do salário, mas também tô trabalhando só meio turno, né, cara? De repente, o outro tempo que eu tenho o livro aí, posso tentar fazer alguma coisa aí pra levantar essa grana, né? Vamos lá. É, eu também, agora eu tô com o dia livre, né? Sair da lavagem lá e posso tentar ver o que eu posso fazer aí pra levantar essa grana. Pois é, eu também agora tô desempregado aí, mas vou ter que ver o que eu posso fazer, de repente, pra ajudar também, né, meu? E tu, mole? Eu o quê? O que que tu vai fazer pra conseguir o dinheiro? Ah, deixa que eu dou o meu jeito. Ai, 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 não quero nem falar nada. Depois eu tô implicando e tal. Aí tem confusão de novo, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar. Vamos correr aí pra gente conseguir esse dinheiro. Beleza, beleza. Se liga, hein, Paulinho? Não, vô, tá venendo aí no Paulinho. Fala, meus parça, rapaziada. Então voltamos às gravações da Miguel Série, mas eu tô aqui pra falar pra vocês que tá tudo certo. A gente tá tomando todos os cuidados, tá todo mundo bem aqui. Então, por isso que a gente retomou a gravação. Foi autorizado a gravar, Porque aqui na nossa cidade, as empresas, os comércios estão retomando as suas atividades Claro, com todas as restrições, todos os cuidados Então por isso que também a gente retomou a Migué Série Todo mundo bem prevenido, a equipe, todo mundo máscara, álcool gel Então só para passar isso aí para vocês, que está tudo certinho Por isso que a gente retomou as gravações da Migué Série Então espero que vocês curtam aí, acompanhem a resenha E não se esqueçam, se inscreve no canal, deixa o like aí, acompanha aí a segunda temporada da Migué Série Tamo junto, sempre se cuidando, é nóis rapaziada Só no Migué, que que é isso, Lé Guelé? Só no Migué, só no Migué, que que é isso, Lé Guelé? É o que papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô Joga-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar